Concurso Prefeitura de Pedregulho, São Paulo, edital 2022, edital publicado com salários de até 10 mil. Eu sou o Rodrigo, senta o dedo no like e vem comigo. No estado de São Paulo, a Prefeitura de Pedregulho anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso que tem por objetivo a contratação de profissionais de diferentes áreas. Então, de acordo com o edital, o concurso busca formar um cadastro de reserva para os cargos nas seguintes áreas aí, nos seguintes níveis de escolaridade, nível alfabetizado, tem para nível fundamental, nível médio e nível superior. Então, o salário aí varia de R$ 1.370,00 a R$ 10.081,74. Se você tiver interesse em participar, se é seu site da banca Comcesp, taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 60,00. E atenção aí quanto ao período, para você não perder absolutamente nada, beleza? Você vai ser aí avaliado por meio de provas objetivas. Então, acesse o edital para várias informações. E se você quiser material para estudar, o link está na descrição desse vídeo e comentários, é só pegar o seu, beleza? Passando aqui, só para anunciar o edital. Até o próximo vídeo. Eu fui.